Você estuda raciocínio lógico e não consegue aprender? Então fica nesse vídeo aqui, porque você vai ter acesso ao raciocínio lógico de uma maneira como você nunca viu. É, Renato? Raciocínio lógico como você nunca viu, como eu nunca vi? Mas por que como você nunca viu? Porque nessa aula, galera, eu vou te mostrar os cinco passos, cinco passos, que nunca te falaram para aprender de uma vez por todas raciocínio lógico. Se você seguir esses cinco passos, você aprende uma vez por todas, passa no concurso, conquista a sua estabilidade financeira e não tem que ficar por aí perdendo tempo. Então, prontos? Vamos lá comigo. Qual é o primeiro passo, família? Primeiro passo, eu vou deixar até na tela aí, ó. Primeiro passo, entender que raciocínio lógico não é português, né? Estou até aí, ó, mãozinha para baixo para você. Por quê? Muita gente, até porque não conhece, acha que raciocínio lógico é português. Quando vê os conectivos, se fulã, se Renato vai à praia, então o Marcão fica em casa, né? Fica tentando fazer as coisas por português. Isso é um erro mais comum do que você pensa. Se você ainda tem esse pensamento, tira ele da sua mente. Por quê? Raciocínio lógico não é português. Então, para você aprender raciocínio lógico de uma vez por todas, esse é o primeiro passo. Entender que raciocínio lógico não é português. Beleza? Agora, qual é o segundo passo, galera? O segundo passo é você ter uma sequência a seguir, tá? Uma sequência a seguir para se basear em cima dos assuntos. Por quê? Você chega em vários cursos, está tudo lá misturado, ninguém te fala o que seguir e fala, ah, estuda aí. E aí, tu sai pior do que tu entrou. Tu gastou um dinheiro, porque não foi um investimento. Tu gastou um dinheiro pensando que seria um investimento e não foi. Então, ó, segue essa sequência aqui nessa ordem, ó. Primeiro estuda a proposição simples. Depois estuda a proposição composta. Depois tabela a verdade. Depois está autologia, contradição e contingência. Depois vai para negação. Depois vai para equivalência. Depois vai para argumentos. Depois vai para associações lógicas. Depois vai para a verdade e mentira. E depois vai para a sequência. Assim, você vai aprender raciocínio lógico. Porque essa é a sequência correta de aprender o raciocínio lógico. Correto? Então, esse é o segundo passo para tu aprender de uma vez por todas. Baixe o material da aula para você ter isso nas suas mãos. Para sempre que for estudar raciocínio lógico, não esquecer. Beleza? Mas, Renato, qual é o terceiro passo? Galera, o terceiro passo é usar o método dos 50%. O que é o método dos 50%, pessoal? Método dos 50%. E por que 50%? O que é o método dos 50%? O método dos 50% é a primeira técnica do método MPP. Onde você já aprende a interpretar. Por que eu afirmo que você já aprende a interpretar e já tem 50%, no mínimo 50% na questão? Por que? Com ele, você identifica o que o problema está pedindo e já sabe qual assunto usar. O que usar em cima daquele assunto. Com isso, você já tem no mínimo 50%. E nós temos milhares de alunos que estão aplicando essa técnica e estão interpretando e resolvendo as questões e passando no concurso usando a matemática a seu favor. Então, você também tem que usar o método dos 50%. Show de bola? Quarto passo. Galera, agora vamos para o quarto passo. Usar a técnica R do método MPP. O método MPP é composto de três técnicas. A primeira é o método dos 50%, que eu acabei de te mostrar. A segunda é a técnica R. Aqui é onde você aprende a estudar da maneira correta. Você pode usar a técnica R em qualquer disciplina. Primeiro, estudar. O primeiro é estudar. O R significa revisar. Deixa eu sair daqui. O R significa revisar. E esse R aqui significa exercitar. Uma vez que você estuda, revisa e exercita, você manda muito, mas muito, mas muito bem. Porque é natural, deixa eu falar que eu vou voltar aqui, é natural que você, quando vá fazer um concurso, já venha direto aqui, pegue a última prova e venha, ó, exercitar para o último processo, tá? Já vai querendo fazer questão. Ou muita gente, eu posso fazer estudo reverso na matemática, no raciocínio lógico. Não. O que é o estudo reverso? Estudar de trás para frente, da teoria para o exercício. Isso não dá. Não dá, não vai funcionar, tá? Então, o que seria o estudar? Você assistir a aula, fazer as suas anotações. O que é o revisar? É você revisar aquela aula junto com as suas anotações e melhorar as anotações. Quando o professor estiver dando uma aula lá, você vai dar o pause e vai tentar fazer. Não conseguiu, volta e tenta fazer. Ou se não conseguir, anota onde você travou ali na questão e só depois disso que você vai exercitar, beleza? Esse é o quarto passo, usar a técnica R. E o quinto passo, galera? Qual é o quinto passo? O quinto passo é usar a técnica 20-80, que é a terceira técnica. Assim eu vos apresento, vos apresento, né? Não sei se é assim que fala, vai falando bonito. Assim eu estou te apresentando, melhor, né? O método MPP, com as suas três poderosíssimas técnicas. Primeira técnica é o método de 50, aprende a interpretar. Segunda técnica, o R, onde você aprende a estudar da maneira correta a matemática e qual assunto usar e o que resolver ali. Você aprende a resolver. E a terceira técnica é onde você ganha tempo. 20% de teoria, técnica 20-80, e 80% de exercícios. Por quê? A vida inteira te colocaram um monte de teoria e zero exercícios. E você nunca aprendeu. Eu sei porque eu passei por isso na quinta série. Olha, eu sou velho. Na quinta série, hoje, sexto ano, eu quase fiquei reprovado. Dei matemática por conta disso. O professor só dava teoria, teoria. Não fazia um exercício. Chegava na hora da prova. Eu não sabia o que fazer. Por que eu não sabia fazer? Porque eu era muito burro? Não, eu era pouco burro. Não, eu sou um cara normal, cara. Eu tinha muita dificuldade. Burrão mesmo em algumas paradas. Até hoje em dia. Mas assim, o que acontecia? O cara dava um monte de teoria. Muita teoria mesmo. Muita teoria. E não passava um exercício. Cara, assim, tu não consegue aprender. Por que tu não consegue aprender? Como é que tu vai exercitar, cara? Matemática tem que ser aliada a treino. E é isso que o método te proporciona. Por quê? É o método MPP e as três técnicas. Você vai aprendendo as três técnicas juntas. Então é isso que acontece. E cara, eu te garanto que se tu seguir isso aqui, olha o caso do Carlos aqui, que é nosso aluno. Aluno do grupo dos 5%. Seguiu o método e olha o resultado dele. Em 2018, eu fiz um concurso para a prefeitura de Firminópolis, Goiás, onde eu logrei êxito. Não teria chegado lá sem a excelente estrutura da escola matemática para passar. Você estudante que tem dúvidas do que irá encontrar no curso, ele oferece. Videoaulas, material em PDF, questões voltadas para o seu edital, canal para dúvidas, etc. Para se ter uma ideia, as videoaulas que assisti não eram voltadas para o meu edital. E ainda assim, a metodologia de ensino e a sugestão de abordagem nas questões me ajudou muito. Os professores possuem alto calibre e ensinam técnicas de interpretação do enunciado, proporcionando economia de tempo na resolução de questões, sem trapacear com matemática simples e sincera. Todo curso demanda esforço, prática e com eles a matemática chega a ser divertida. Deixo meu eterno agradecimento e sigamos juntos para novas conquistas. Carlos, muito prazer saber do seu resultado com o método MPP. Eu fico muito feliz e você que está aí do outro lado também pode. Por quê? Aqui você tem tudo isso que ele falou, não sou eu que estou dizendo, ele que está falando. E uma grande oportunidade está passando aqui na sua frente, que é o quê? As matrículas da tria de MPP com dois anos de acesso estão disponíveis só até o dia 23 de 8 de 2021. Então, cara, se você está vendo esse vídeo aqui, o link está na descrição. Clica nesse link aí e vem com a gente, tá? Vem com a gente porque esse curso aqui, a Trid, tem tudo. Além de tudo que ele falou, tudo, tudo, tudo que o Carlos falou, vídeo aula, material em PDF de acompanhamento, questão voltada para o edital, canal para dúvida, na Trid você tem um grupo no WhatsApp direto comigo e com o Marcão, onde a gente vai te liando de acordo com o teu edital, beleza? Você tem contato, é o único curso que tem contato direto com a gente ali. Nós mesmo, a gente manda áudio, a gente troca ideia e você vai estar num grupo, porque você não precisa de mais curso, você precisa de um grupo onde as pessoas têm o mesmo propósito. E o grupo dos 5% da Trid MPP, que é elite do grupo dos 5%, seu próximo nível na matemática, raciocínio, matemática, financeira e estatística, está disponível para você. Então, cara, não perde tempo. Aqui embaixo tem um link na descrição, clica ou então manda mensagem para o Júnior, que está aqui também no bate-papo e ele vai te ajudar. Tamo junto? Recapitulando os 5 passos agora. Se tu curtiu essa aula, velho, você deixa o teu like aí, hein, cara? Deixa o teu like. Se tu não curtiu, cara, tudo bem, dá de like, só fala o motivo para a gente melhorar. Primeiro passo, entender que raciocínio não é português. Segundo passo, seguir essa sequência aqui, tu vai aprender. Terceiro passo, usar o método dos 50, que é para interpretar. Quarto passo, usar a técnica R do método MPP. Quinto passo, técnica 20-80, 20% teoria, 80% exercício. É assim que tu vai chegar no próximo nível, vai aprender definitivamente, e tu acabou de ver a raciocínio lógico como você nunca viu. Se tu seguir isso, você vai ver. Nunca vi isso. Nunca vi mesmo. Então faz uma coisa, segue aí o que eu te falei aqui e coloca aqui nos comentários se você já começou a seguir ou vai começar agora, beleza? Coloca aqui nos comentários, eu vou ler um a um, beleza? E se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora, ative as notificações e faça como o Carlos. Vem para o grupo dos 5% na trilha de MPP. Te aguardo nas aulas. Um grande abraço. Até uma próxima aula aqui. Um beijo!